Tenta acreditar Quando não me achar aqui pela manhã Que minha falta pra você se encontrar Não olha pra trás Dizem quanta ainda é hora Tudo que você guardou tão forte aí Tudo que te ensurdeceu e eu não ouvi E ficou pra trás Já tentei achar um nome Esvarei em mil promessas Dessas que a gente esconde Por não conseguir cumprir Todo dia a gente acorda E diz que vai ser bom E o impossível diz que sim Que o nosso fim já tá aqui E eu quero acreditar Que foi melhor pra mim Você vai fingir que os astros têm razão Talvez nosso fim seja a solidão Talvez nossa sorte Se alguém te perguntar Conta aquela história boa de nós dois Diz que as coisas acontecem sem pedir E a gente recomeça E a gente recomeça em outro lugar Já tentei achar um nome Esvarei em mil promessas Dessas que a gente esconde Por não conseguir cumprir Por não conseguir cumprir Todo dia a gente acorda E diz que o nosso fim E diz que vai ser bom E o impossível diz que sim Que o nosso fim já tá aqui Que eu quero acreditar Que foi melhor pra mim Você vai fingir que os astros têm razão Talvez nosso crime seja a solidão Talvez nossa sorte Se o nosso romance Tocasse num rádio Se o noticiário falasse de nós E se o resto da vida estivesse a um passo daqui E se hoje pudesse ser quando eu te encontro No começo de tudo Quero acreditar Que foi melhor pra mim Você vai fingir que os astros têm razão Talvez nosso crime seja a solidão Talvez nossa sorte